O Cooktop 4 Bocas Brastemp com dupla chamo e timer touch BDT-62A e Bivou foi instalado na minha cozinha em conjunto com um forno de embutir a gás brastemp 78 litros por inox com convecção e termômetro MIT contra um BOH84AR 220V, BOH84ANA, do qual já falei aqui no Scoter Blog, substituindo um fogão convencional que estava lá anteriormente. Este review também está disponível em texto no Scoter Blog. Veja o link na descrição. Mas antes de clicar, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal. O objetivo da troca do fogão convencional pelo Cooktop e o forno de embutir foi facilitar a limpeza. O tampo de vidro dos cooktops são bem mais fáceis de limpar do que o tampo de inox da maioria dos fogões. Além disso, nos fogões não embutidos, como era o caso do meu, é preciso arrastar e limpar paredes e gabinetes em volta. Com a extensão de pedra que foi feita para minha pia, agora só tenho que limpar a pedra e as paredes ao redor. Granito e porcelanato também são fáceis de limpar. Agora é só dar algumas espirradas de Mr. Músculo Cozinha. Uma passada de pano e está tudo limpo. Vez ou outra passo também um limpador de vidro para completar a limpeza. Cooktops são mais baratos do que fogões convencionais, o que encarece a troca do fogão convencional pelo conjunto Cooktop mais forno é sempre o forno. Desse modo optei por não economizar no Cooktop. Primeiro escolhi a marca, Brastempo. Esta marca tem se saído relativamente bem aqui. Aqui, geladeira, fogão e micro-ondas já tem 8 anos de uso sem problemas. Máquina de lavar roupas passou por uma manutenção recentemente. Mas também foi a primeira em quase 8 anos. Por outro lado, não posso dizer o mesmo da Electrolux, que já me deu problema na lava-louças, no bebedouro e no aspirador de pó. Só o umidificador ainda está ileso. Marca escolhida, restava ver os modelos. Considerei apenas os de 4 bocas. Pois os de 5 bocas não cabem no espaço da minha cozinha. Optei logo pelo modelo mais sofisticado, com um queimador com dupla chama e timer touch, pois a diferença de preços entre eles é pequena, principalmente considerando o que se paga no forno. As grades são em ferro. Os botões são removíveis. O acendimento é totalmente automático, bastando girar o botão. Nos primeiros 90º do botão, girando no sentido anti-horário, ele aciona a faísca para fazer o acendimento. Isso é bem prático. Com as especificações do forno e do cooktop, medi o local para ter certeza que eles caberiam. Conversei com um marceneiro de confiança que fez todos os móveis planejados de casa e ele disse que dava para fazer a extensão do gabinete da pia para o forno. A marmoraria que já tinha feito outras pedras para minha casa cuidou de fazer a extensão da pia usando o mesmo tipo de pedra. Deu uma certa diferença de tons, mas isso é inevitável. Pedras nunca são idênticas. Quanto a parte elétrica, eu já tinha uma tomada, 220V, sob o gabinete da pia. Onde ligo a lavadora de louças? O que fiz foi colocar uma segunda tomada ali. A lava-louças usa no máximo 1760 watts e pede um circuito exclusivo, com disjuntor de 15A. O forno pede um circuito de 10A, pois usa 1300 watts. O circuito original da casa para esta única tomada é de 32A. Então me pareceu ok adicionar mais uma tomada. Não é o ideal, mas serve. Aproveitei para trocar a tomada da Horrível Dicompel, que a construtora colocou, por tomadas da linha Lunar e da Schneider Electric, como já fiz na maior parte da casa, pois os interruptores da Dicompel quebraram todos. Estanhei os fios de jumper da tomada, até porque por conta da vitola é difícil encaixar o fio flexível nos furinhos sem desfiar. Ficou tudo bem bonitinho. Ficaram a lava-louças, o forno e o cooktop nesse circuito. O cooktop tem um consumo elétrico insignificante, pois usa energia apenas para o timer e para o acendimento automático. Mesmo que ligados todos juntos não consumirão mais que 32A, aliás, não chegarão nem na metade disso, então está tudo tranquilo quanto a fiação. Usei uma extensão multiplicadora tripolar 21M2T branco para ligar forno e cooktop, pois os fios não chegavam até a tomada. É uma extensão bem parruda e não deve dar problemas. Fica tudo por dentro dos gabinetes, que foram devidamente furados para passar a fiação e o gás. A instalação elétrica foi toda eu mesmo que fiz, exceto os furos do gabinete que deixei para o marceneiro. A instalação do gás foi feita por profissionais, pois prefiro não brincar com isso. O gás é GLP e vem encanado, já havia um registro único para o fogão, mas ficava num local que ficaria inacessível atrás do forno. O pessoal então mudou o local e duplicou a saída para forno e cooktop, deixando um registro para cada. Eles ficaram acessíveis dentro do gabinete da fia, bastando abrir uma porta. Minhas primeiras impressões do cooktop 4 bocas Brastemp, que nem são tão primeiras assim, pois já são 5 meses de uso, tem sido muito boas. Não tive qualquer problema com ele, exceto talvez posicionar alguma panela menor, pois é necessário um certo cuidado para não fiquem fora da grade. A boca com dupla chama é bem violenta, às vezes faz um barulhão para acender, mas é normal. Apenas certifique-se de encaixe ela direitinho após a limpeza. É muito boa para panela de pressão e outras receitas que requerem fogo bem alto. O timer é apenas timer. Não funciona como relógio quando não está sendo usado, diferente do que acontece com o display do forno. A limpeza. Como já mencionei, é bem fácil. Tiro as grades e os botões, jogou a Mr. Muscle cozinha, deixo agir um minutinho e passo um pano limpo. Se o vidro ficar com aspecto gorduroso passo um limpador de vidro para completar a limpeza. Limpo as grades e botões também com o Mr. Muscle cozinha e coloco-os de volta. Vez ou outra passo um palito de dente em torno do ferro dos queimadores, onde gordura se acumula. Até o momento estou satisfeito com o Cooktop 4 Bocas Brastemp com dupla chama e timer touch BDT-62A e Bivou. A facilidade de uso e limpeza compensa bastante. E ainda achei que ficou bem bonito na minha cozinha. Para adquirir o Cooktop 4 Bocas Brastemp com dupla chama e timer touch clique no link da descrição. Se você gostou deste review, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal. Você também pode ver o review completo no Scoter Blog. Veja o link na descrição. E até o próximo review.